A partir de novembro, usuários de mais cinco estados passam a contar com nove dígitos em seus números. Uma cartilha com informações sobre a implementação de mais um número em telefones celulares nas regiões norte e nordeste está disponível para consulta no portal da Anatel na internet. O nono dígito em telefones celulares será implementado a partir de 2 de novembro no Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima. A partir da mudança, o dígito nove será acrescentado à esquerda dos atuais números nestes estados. No momento da discagem, o nono dígito deverá ser acrescentado por todos os usuários de telefone fixo e celular que ligarem para os telefones celulares do Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará e Roraima, independentemente do local de origem da chamada. Para ajudar os consumidores, a Anatel disponibilizou na internet uma cartilha com informações sobre a mudança. A publicação também esclarece as principais dúvidas dos usuários, com perguntas e respostas sobre a implementação do nono dígito nos cinco estados. Então, para consultar a cartilha, basta acessar o endereço www.anatel.gov.br www.anatel.gov.br